...que marcam a área onde ele tem que aterrissar. Se ele bota o pé para fora daquela linha, ele sofre essa penalização. O próximo a se apresentar é o Igor Radvilov, da Ucrânia. Terceiro atleta a se apresentar no salto sobre o cavalo. Você acompanhando conosco a etapa de Cottbus, de ginástica artística, imagens ao vivo, direto da Alemanha. Oh, beleza. Agora um primeiro salto muito bom.